Amor, Lívia, o que vocês estão fazendo? Estamos jogando o jogo da velha. Eu tava meio abrindo a caneta. Que jogo da velha? O que é isso que vocês estão fazendo? Ué. A Lívia sabe jogar o jogo da velha? Sabe, joga aí, Lili, pra você ver. Ó, ela colocou a bolinha ali. Eu vou colocar aqui, beleza. Ok, beleza. Atenção, lembra que a gente tá ali na atenção? A Lívia colocou a bolinha ali. Ih, Lili. É, acho que agora eu ganhei. É. É, acho que a Natália ganhou, Lili. É, às vezes ninguém perdeu, às vezes ninguém ganha. Isso mesmo, a Lívia falou tudo. Às vezes alguém perde, às vezes alguém ganha. Inclusive, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês, onde dessa vez eu vou ganhar. Que desafio é esse? Como é que você sabe, meu bem, que você vai ganhar? Porque é um desafio onde eu sou bom, entendeu? E é o seguinte. Basicamente, nós vamos formar duas equipes. Eu contra vocês duas, pode ser? Ótimo, é mais fácil ainda. Exatamente. Cada equipe vai ter uma cor, onde a gente vai sortear. E a cor que vocês sortearem, vocês vão ter que achar uma flor dessa cor. Pode ser? Pode. Então, espera. É, 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 aqui. Dentro desse copinho, eu tenho várias cores diferentes. Quem de vocês duas vai começar sorteando? Eu. Você? A gente é a mesma equipe. Tá bom, então vai, amor. Deixa eu ver. É roxo. Então, vocês ficaram com a cor roxa, certo? Certo. Minha vez. Vamos ver o que eu vou tirar. A cor azul. Agora é o seguinte. Cada um tem uma cor. Quem encontrar a flor mais bonita da sua cor, vence. Pode ser? Pode. Mas quem vai julgar quem é a mais bonita? É, eu acho que... Minha mãe vai julgar. Pode ser, mamita? Pode ser. Então tá. Eu vou me arrumar e eu já vou em busca das flores. Vamos, Liffinho. Tá. É... Eu também vou em busca das flores. Vou lá pra fora. Ah, tá. Aqui fora o jardineiro ainda não veio pra arrumar as plantas, né? Então pode ser que tenha nascido alguma florzinha azul e eu já consiga encontrar a mais bonita e ganhar esse desafio de cara, tá ligado? Ó, bem aqui eu já sei que tem umas flores, mas pelo visto todas elas são roxas. Inclusive... Tomara que a Natália não tenha escutado eu falando isso, porque senão ela já vai pegar essa flor e essa flor é maravilhosa, tá ligado? Senão ela já vai ganhar o desafio logo aqui em casa. Ela nem precisa sair. Opa, bananeira. Tudo bem? Dá licença, tá? Só passando aqui rapidinho. Deixa eu ver. Aqui nessa planta também não. Mano, eu acho que flor azul eu fiquei com a cor mais difícil. Opa, opa. Olha o que eu encontrei. Isso aqui parece ser uma espécie de flor, só que é uma flor vermelha. Ou seja, já achei flor roxa, já achei flor vermelha, mas a flor azul que é a que eu preciso eu não encontrei até agora. Galera, é o seguinte. Eu e a Lívia a gente decidiu vir numa trilha que tem muitas flores, eu acho, né? Eu espero, porque a gente vai tentar encontrar a nossa flor aqui. Tá preparada, Lívia? Sim! Então vamos lá. Eu amo natureza. Ó, seguinte, a gente já tá andando aqui tem um tempo. E assim, ó, Lívia, será que a gente se enganou? Não sei. Pois é, Lívia, porque olha só, eu não tô vendo nenhuma flor, gente, não tem. Eu achei essa aqui. Mas ela é rosa. Ah, Lívia, faz sentido. Mas, gente, bora continuar, porque vai que a gente já chama flor rosa? Bem bonita, né? Tá, vamos continuar então. Olha só o que a Lívia encontrou aqui. Tipo um dente de leão. Sabe o que vocês chamam isso? Tem esse nome, chama dente vai. Sopra. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Eu acho que não dá muito. É, fica aqui pertinho de mim, tá? Eu encontrei essa outra florzinha aqui, ó. Tá vendo? É, faz sentido. Vamos continuar, Lívia. Então, porque assim, eu já encontrei umas três flores aqui. Então, com certeza, eu vou encontrar mais. Rapaziada, eu tive uma ideia um pouco diferente, tá ligado? Eu encontrei aqui em casa esses galhozinhos de planta e vi que tem um solto aqui embaixo. A minha ideia é usar esse galhinho pra tentar construir a minha flor azul. Eu vou pegar aqui no estúdio umas folhas azuis dessa forma. E a ideia é basicamente usar esse papel pra fazer uma dobradura de uma flor. O papel é azul. Eu vou usar esse galhozinho aqui que eu encontrei no meu jardim. E se tudo der certo, a minha flor vai ser a mais bonita de todas. Mesmo que não seja de verdade. Galera, olha só onde a gente vai passar agora. Cuidado, Livinha. Vamos lá bem no cantinho. Um negócio cheio de barro. Isso, boa. Olha isso. Pra falar a verdade, tem muitos lugares que estão assim. Bora, Lívia. Agora ali tem uma seta. A última vez que eu vim aqui, a gente desceu. Então, vamos ali pra baixo mesmo, tá bom? Galera, olha só o lugar que a gente entrou. Totalmente escuro. Meu Deus, Lívia. Toca aqui. A gente encontrou. Boa. Meu Deus, olha isso. E ela é linda. Caraca, Lívia. Olha que flor bonita. Tá, segura com muito cuidado, tá? Olha isso. Bem na hora que a gente encontrou a florzinha bem aqui, olha onde a gente ia ter que passar. Tá cheio de poça de barro, entendeu? Enfim, Lívia. Agora a gente tem que torcer pro Brenner não ter encontrado a flor azul dele ainda. Beleza, rapaziada. Esse foi o resultado, olha só. O galho é até de verdade, tá ligado? Só a flor que é de planta, de papel, na verdade. Amor. Que isso, amor? A Lívia. A Lívia desapareceu na trilha. Como assim a Lívia desapareceu na trilha? A gente tava pegando a flor, a gente pegou a flor. A hora que a gente tava voltando, que eu virei pra trás, ela desapareceu. Como assim? Você tava com ela na trilha agora que você tava procurando flor juntas. Pois é, meu bem. Eu não sei o que que aconteceu. Eu deixei tudo pra trás. Flor, tudo. Ah, mano. Tá, foi na trilha que vocês estavam, não tava? Foi, foi. Então, vamos pra lá. Tá, vamos. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tá, vamos. A gente faz o seguinte. Você entra em algumas outras e, sei lá, vamos lá e sempre fala onde que foi. Beleza, rapaziada. Chegamos aqui agora, mano, na trilha onde a Natália falou que foi onde ela, né, tava com a Lívia. Meu bem, inclusive essa foi a florzinha que a gente pegou. Tá, foi aqui que vocês encontraram a flor roxa. Beleza. Aí, a partir daqui, vocês continuaram pra lá, né? Não, não, não. A gente não continuou pra lá, a gente voltou. Mas não faz sentido, amor. Olha aqui. Vocês com certeza devem ter continuado aqui, porque tem até pegadas ali, ó. E pra lá deveria ter mais flores. Meu bem, pois é. Eu tô até um pouco preocupada com essas pegadas, tá? Porque elas não são minhas. Mas o que você tá querendo dizer com isso? Eu não sei. Essa pegada aqui é bem grande, tá? E é de tênis, sei lá. É, olha isso, mano. Olha o tamanho da pegada. Isso aqui com certeza não seria a pegada da Lívia, né? E eu também não sei se é uma pegada de um humano, tá ligado? Pode ser até de um animal. Meu bem, tá na cara que é uma pegada de um humano, né? Enfim, vamos, sei lá, voltar porque ela não tá aqui. Mas, meu bem, a gente não sabe se ela não tá aqui, velho. Às vezes, sei lá. Pode ter algum lugar aqui onde ela se enfiou pra achar outra flor? E aí, ela deve estar escondida por ali. Lívia, você tá por aí? Lívia! 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 Às vezes, amor, até aqui debaixo, ó. Aqui debaixo pode ser que tenha... Lívia? Ai! Não, não devia ter feito isso. Olha isso. Meu chinelo grudou no barro, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa e a gente avisa a segurança. A gente avisa eles e vê se eles conseguem ajudar a gente porque eles vêm de moto e fazem rondas por aqui, entendeu? Tá, meu bem, mas vamos chegar lá em casa primeiro, tá bom? Tá, tá. Então, vamos. Vamos porque isso não vai ficar assim, mano. Tem muitas trilhas aqui, muitos caminhos. A gente pode muito bem estar indo pelo caminho errado. Tá, a gente faz o seguinte. Você vai ligando e resolvendo as coisas, tá? Tá, tá bom. Tá. Eu vou ligando então pra segura... Que isso? Surpresa? É uma trollagem. Ah, não. Vocês estão brincando comigo, velho. Vocês estão brincando comigo. Vocês estão... Não, não. Aí é brincadeira. Vocês estão me trollando o tempo inteiro? Exatamente. Inclusive, eu deixei a Lívia com a sua mãe aqui. Olívia! Eu tava te procurando lá na trilha. Não, não. O que? Ela sai correndo. Onde que ela vai? Não sei. Amor, você não pode fazer essas trollagens assim não, velho. A gente tava no meio do campeonato. Volta aqui. Volta aqui as duas. Vocês não vão ficar fazendo esse tipo de trollagem comigo e saem correndo não, tá? Onde vocês estão? Lívia. Lívia, amor. Achei vocês. Ó, parou com esse tipo de trollagem, tá? Não tô gostando porque vai ter volta. Vocês não vão poder reclamar quando tiver a volta não, tá? Ó, não é mais pra fazer esse tipo de trollagem comigo, tá? Então tá. Se vocês querem fazer trollagem comigo, vai ter volta. Ela tá fugindo? Não, não foge. Vem aqui. Vem aqui.